Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Hoje vamos de resenha, tá? De um produtinho bem baratinho que eu sei que várias meninas aqui me acompanham, usam e gostam, tá? Faz tempo que eu não trago nenhum produto da empresa, aí eu vi esse lá, de bobeira, certo? Não tinha testado ainda e resolvi trazer pra vocês. Gente, tem vários produtos da Scala que eu compro, que às vezes não dá muito certo no meu cabelo e eu deixo eles pra usar com misturinha, tá? Eu já tenho uma dica aqui a vocês, se vocês fazem receitinhas caseiras, né? As famosas comida pro cabelo, usem produtos com menos potência, tá? Um produto baratinho, que não deu muito certo no seu cabelo, pra que você venha ter o resultado com as receitinhas caseiras, tá? Quando eu compro, geralmente, esses produtos da Scala, eu testo duas, três vezes, tá? Pra eu ter certeza, pra que é que ele vai me servir... Começou. Pra que é que ele vai me servir? Se é pra fazer uma hidratação, se vai me servir pra fazer misturinhas, ou se eu vou usar ele como condicionador. E este aqui, o da Dona Scala, não foi diferente, tá? Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo e eu acabei usando o shampoo transparente. Eu tenho que evitar um pouco mais de estar usando, porque ultimamente os meus shampoos mais leitosos acabaram, eu ainda não fui na rua pra poder comprar shampoo novo. E o cabelo acabou que ele ressecou um pouquinho, tá? Então, eu lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água na toalha e vim passando a máscara, mexa, mexa, como vocês estão vendo aí. Deixei um tempo de pausa de, aproximadamente, dez minutinhos, enxaguei, condicionei e finalizei com a escova rotativa e coloquei na touca. Meu cabelo tá assim. E, gente, logo quando você começa a passar, esse produto aqui, o Dona Scala, ele não é muito consistente, mas também não é muito ralo, tá? Ele é meio termo. Ele não cai fácil, tá? Mas não é aquele queime consistente. Esse clime aqui, o Dona Scala, ele simplesmente me ganhou pelo cheiro dele. Ele tem um cheirinho maravilhoso. Eu amei o cheiro que dá no cabelo. E fora que, ela é um produto desembaraçante. Eu já gosto, já sou apaixonada por hidratações desembaraçantes, tá? São hidratações que eu gosto e muito. Porque você usar uma hidratação que não ajuda a desembaraçar o seu cabelo, dá um negócio, dá uma agonia, né? Eu deixei de ir por 10 minutos e na hora do enxágue, você sente o cabelo realmente desmaiar nas suas mãos. O cabelo fica bem alinhadinho, o cabelo fica bem macio. Eu comecei a estranhar um pouco, porque eu achei que o cabelo, achei que não ia dar certo, porque o cabelo e algumas partes ficaram meio ressecadas, tá? Eu fiz, hum, não vai dar certo. Mas depois eu comecei a secar o cabelo na escoba rotativa. Gente, o que é este creme? Ele é maravilhoso. E como eu falei a vocês, eu sempre estou testando agora as hidratações duas, três vezes pra vir trazer resenha pra vocês, tá? A Scala é uma empresa que vende produtinhos bem baratinho, bem baratinho mesmo. Eu comprei essa máscara da Scala por R$5,99, por R$6,00. Então, no máximo que vocês encontram no mercado é R$8,00 o valor de um pote desse de um quilo. E os produtos da Scala, todos eles, todas as hidratações, ele também serve como condicionador. Também são produtos condicionantes. Então, eu conheço muitas meninas que usam o Scala como condicionador, tá? Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu acho, na minha cabecinha de louca, me diz que o cabelo não está totalmente selado. Então, como é que eu uso o Scala? Ou como pré-pou, tá? Que é aquele, antes do shampoo, de vez em quando eu faço isso, quando eu estou com liquitação, eu coloco uma hidratação por cima antes de vir o shampoo. Ou como hidratação de três minutos no banho. Sempre fica lá uma Scala pra que eu faça uma hidratação de três minutos no banho, tá? Como condicionante, como condicionador, eu não uso. Porque pra mim, não sela as cutículas totalmente. E esse Scala aqui, o Dono Scala como hidratação, foi maravilhoso. Eu senti que nutriu bastante os meus fios. Devolveu a água que os fios estavam precisando. Eu amei, eu adorei, né? Não é à toa que eu testei mais duas vezes aí pra ter certeza se como hidratação iria dar certo ou se iria ficar como creme pra fazer as minhas comidas pra cabelo, tá bom? Bom, Dono Scala você encontra em qualquer loja de cosméticos que você encontra esse produto. Em farmácia, em supermercados, na biboca perto da sua casa, você encontra produtos da Scala. É compatível com todas as químicas, com todo tipo de cabelo, inclusive ENER. Porque, gente, eu vou ter que repetir isso aqui novamente. Tá chato. Muito chato. Todo vídeo, hidratação, nutrição e reconstrução, é compatível com ENER. É compatível com ENER. O que não é compatível com ENER é o que tem química. Estamos entendidos? Eu espero que sim. Né? É compatível com ENER. É pra todo tipo de cabelo. Pode usar e abusar sem medo, tá? Pra quem faz técnica de lompou, nonô, nonu, é liberado pra essas técnicas, tá? Antes que você venha aqui. Lilia, você disse que nunca faz. Eu comecei a fazer o pré-pou quando eu faço uniquitação, tá? Porque tava ruim de tirar o óleo dos fios. E eu não gosto de tá passando shampoo mais de três vezes no cabelo. Então eu comecei a usar, fazer o pré-pou quando eu faço uniquitação. E isso tá ajudando bastante o cabelo a melhorar, né? Esse é o resultado. Meu cabelo, gente, tá um castanho. Desbotou bastante depois do último vídeo. Mas eu vou pintar ele essa semana. Eu vou pintar mesmo de preto. Eu não vou ficar só matizando não. Porque toda mão que eu lavo, a matização sai. Então eu tô tendo um trabalho português. Então tá aqui, ele tá um castanho, ele tá cor natural. Que é essa do meu cabelo. Só assim vocês verem a cor natural do meu cabelo. Esse castanho. E tá com brilho maravilhoso. Olha isso. E bem soltinho, tá bom? Bom, dona escala da escala. Ele é 100% vegano. Ele é 2 em 1, tá? Ele é creme de pentear e creme de hidratação. Eu não uso creme de pentear. Mas de vez em quando, quando eu estou aqui na minha neura, que eu não escovo o cabelo, nem prancho, e eu fico o tempo todo de coque, aí eu uso. Eu usei ele também como creme de pentear. E eu gostei bastante. Porque não deixou o cabelo pesado. Como alguns cremes costumam deixar, tá? E a secagem dele no cabelo até que é rápida. Gostei. Com creme de pentear também. Ele também é creme hidratante. Ele contém óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça. Ele promove nutrição, bilho, sem pesar os fios. Cabelos lisos e ondulados. Então, pode usar quem tem cabelo gasteado e pode usar quem tem cabelo liso ou quimicamente tratado, tá? Que ele é liberado. Tá bom? Deixa eu ler. É tentar ler aqui. Alerta, Dona Scala. Este produto pode causar altíssimo nível de satisfação. O super potão, Dona Scala, foi formulado especialmente para você. Andulada, que busca um produto para ser seu aliado. Ele é nutrição em forma de potão. Como seu poderoso complexo de óleo vegetais, ajuda a fortalecer e dar brilho aos fios. E os mais incríveis de tudo, até por vir, pode ser utilizado como creme de tratamento e creme de pentear. É só passar e deixar o dia todo. Sua forma é livre de sulfatos, parabenos, silicones, pretolatos e óleo mineral. Então, vocês aí que curtem um liberado, Dona Scala é liberada para vocês. Porque o povo que adora um liberado. Óleo vegetais. Óleo de hidrassol, rico em vitamina E e A e muitos minerais que hidratam, minimizam o ressecamento e deixam os fios mais definidos e com movimento. Óleo de abacate, rico em nutrientes, alta, atua como agente emoliente, dando mais vida para os fios. E o óleo de coco promove os cabelos, reparação, brilho, maciez, hidratação, facilidade no pentear. E o óleo de linhaça, força e hidratação. Esse aqui são os óleos vegetais da nossa Dona Scala. Demorei para trazer resenha da marca Scala. Eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram a resenha aí. É porque eu realmente não estava usando. Eu parei um pouco de usar os produtos da Scala. Como assim mesmo, quando eu parei de usar alguns produtos da Novex, que não estavam dando certo no meu cabelo. Então eu parei de comprar, tá? Então por isso que eu demorei. E esse daqui foi no dia que eu fui no mercado fazer minhas compras do mês. Eu vi lá e trouxe para testar. Gente, eu adorei, eu amei. Está aqui a dica para vocês, tá? Dona Scala. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se deram certo, se não deram. Fala aqui para mim, tá certo? E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta, né? Dê like aí. Que quanto mais de você dá like, o youtuber recomenda os vídeos. Tá? Então senta o dedo nesse like aí. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau. 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 Tchau.